Ele é do CETAD, Centro de Apoio. Tudo bom com o senhor? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Sente-se aqui, por favor, doutor. O CETAD, 33363322, já falei tanto do CETAD aqui, porque o CETAD é um serviço do governo que oferece a possibilidade de orientação, não só para os dependentes químicos, mas para as pessoas que estão envolvidas, no caso, familiares. Cresceu em 930% o número de jovens envolvidos com infrações, só de 2003 até 2009. Infrações que normalmente estão relacionadas com o tráfico de drogas. Doutor, toda mãe está em casa se perguntando, o que é que eu faço com o meu filho se ele é viciado em crack? Pois bem, o ideal é que ele não chegasse a tal ponto. Quando a gente vai ver os viciados em crack, a gente vai ver que está muito ligado ao pessoal de baixa renda, infelizmente, que é a grande clientela que nos procura. Eu não estou dizendo que o crack não chegou ainda na alta sociedade, nós temos viciados na alta sociedade, mas é muito ligado ao pessoal de baixa renda, o pessoal da pobreza, o pessoal pobre, o pessoal da periferia. Porque o crack, ele está muito ligado pelo custo dele, por ele ser uma droga muito barata. Uma vez tendo um filho viciado em crack, essa resposta não é uma resposta simples, porque ela envolve mais do que apenas o tratamento. Quando a mãe vem procurar a gente, a gente já é a ponta final da coisa. Nós somos médicos e tratamos doenças. E quando a gente vai tratar, primeiro que a gente não tem um suporte médico satisfatório. Nós não temos onde internar essas crianças, onde reabritar essas crianças. Para ser bastante sincero, você tem que parar e pensar. Eu vou reabritar uma criança dessa que está na rua, sem escola, sem educação, e depois eu vou colocar ela onde? Eu vou dizer, olha, vou tirar de você o crack, que é uma coisa que de fato dá prazer. A gente não pode ser hipócrita e dizer que droga não dá prazer. As pessoas vão droga porque é bom. Ruim é colocar o dedo na tomada. E vou dar o quê para ela em troca? Vou dar, cadê a escola, cadê o trabalho, cadê o lazer? Então, vi desses exemplos que nós temos aí de casos bem-sucedidos, como aquelas crianças que estão no coral, que são profissional de um orquestra. Quer dizer, qual a perspectiva de vida que nós temos para as nossas crianças? Doutor, e assim, aí está recebendo. A gente viu casos emblemáticos nos últimos dias. Cresceu em 930%, eu falei, de 2003 até 2009, a envolvimento de jovem com droga, com tráfico, o que quer que seja. Só esse ano, os dados oficiais revelam que mais de 2 mil casos já foram também registrados nas delegacias responsáveis. Aí são alguns flagrantes que nós fazemos. No ano passado, aliás, 2 mil adolescentes foram apreendidos cometendo algum delito. A maioria era dependente químico, porque você sabe que os jovens, eles precisam, fazem qualquer coisa para conseguir a tal da droga. Precisam passar por tratamento por abrigo, muitos passam, mas não conseguem. A reincidência é de 63%. E essa semana, a gente viu o menino que morreu, a paulada, a pedrada, foi enterrado ontem no cemitério Quinta dos Lázaros. Olha aí a mãe, doutor, de dar dó, cortar o coração. O menino de 13 anos foi morto porque teria dívidas com os traficantes. Foi esfaqueado, espancado, apedrejado, na madrugada de segunda-feira, no bairro de Tancredo Neves. Aí, ó, o corpo de Gilvan Vieira dos Santos, 13 anos, encontrado desfigurado em uma rua do bairro. Doutor, segundo a polícia e segundo a mãe, ele usava crack desde os 11 anos. Aí a irmã gêmea, que também está viciada, ficou desaparecida por uma semana. Quando soube da notícia, bateu em casa a minha mãe, desesperada. E a mãe disse, se menina, se essa menina continuar na rua, ela vai morrer, porque ela não consegue largar. Aí, outro caso, essa mãe que perdeu o filho para as drogas, o jovem Davi. Então, são muitos exemplos de mães desesperadas. São pessoas que morrem por serem vítimas de traficantes, ou por serem vítimas de confronto com a polícia, ou pela própria droga, pela utilização dela. Ontem, um adolescente de 13 anos foi apreendido lá em Amargosa, a uns 230 quilômetros, acusado de chefiar uma quadrilha de assaltantes. O mais velho do grupo tinha 18 anos. E, segundo a polícia, eles andavam armados com facas pela cidade, assaltando, tocando terror. Muitas vezes eles fazem isso exatamente para sustentar o tráfico. Aí, a gente vai ouvir agora uma mãe. Depois eu queria que o senhor falasse para mães como essa, que possivelmente estão assistindo o Bahia. Nós vamos ouvir? É forte a sonora da mãe. Vamos ver. Nunca fez mal a ninguém. Era um menino dócil, amável, tinha muita fé em Deus, frequentava a igreja. Ele estava na rua, andando, ele achava que estava se divertindo. Ele não tinha maldade nenhuma. E ele não acreditava que pudesse ser vítima, ser mais uma vítima da violência. Estamos todos arrasados, abalados, muito abalados. A dor é muito grande. A irmã dele, que era gêmeos com ele, porque ele é gêmeos com essa menina de 13 anos que está aqui. A dor dela está sendo muito grande. Ele era gêmeos. Acabou com a gente. Tirou a vida de um menino de 13 anos. Ele não merecia isso. Ele era inocente. Ele era inocente, porque ele nunca fez mal para ninguém. Levou um pedaço de nós, da família. E eu, o pedido que eu quero fazer também, quero desabafar, esse é um desabafo da dor de uma mãe. É que a violência, a violência que acabasse, é de paz. Eu quero pedir paz. Eu quero pedir paz. É chocante, né, doutor? É chocante. Ela disse que ela não tem onde botar a menina. É um preço muito alto, né, não? É um preço muito alto, que não é pago só pelo que morre, não. É pago por todos nós. Você está vivendo lá lotado de pessoas. Vamos ouvir outra mãe, doutor? Só para o senhor entender a situação. Essa daí, nesse caso, o filho ainda está vivo. Porque essa já perdeu um dos filhos, né? A mãe de outro adolescente falou com a gente, com a nossa equipe, contou emocionada como é que está convivendo com esse problema. No mesmo dia que mataram o meu filho, me mataram. Porque eu sou uma mãe que não tenho mais alegria para nada. Tanto é que eu que organizava as festinhas de rua, assim, no meu bairro, no São João. Já as meninas já estão falando, já disse que eu não vou fazer nada. Porque eu não aguento. Teve o Dia das Mães. Foi uma tristeza para mim. Teve o meu aniversário também, que foi no dia 5. Sem ele também foi ruim. E continua sendo... E cada dia que passa, piora mais ainda para mim. Estou com a dor de cabeça que não passa. Desde o dia que esse menino morreu. Não passa com nada. Estou com comprimento meio na artéria do coração. Só por causa da morte desse menino. Porque ele era muito apegado a mim. Aonde eu ia, eu levava. Esses delinquentes mataram o meu filho. Que eles roubassem o que ele quisesse, mas deixasse a vida do meu filho. E eu peço justiça. Que põe ele atrás das grades, porque eu já não aguento mais. Eu não durmo. Uma hora da manhã já estou sentada. Procuro. Procuro o meu filho dentro de casa. Eu não acho. Então, eu fico mais revoltada ainda. Doutor, como tratar? Como tratar, já que a gente não tem abrigo? Eu soube que o senhor já tratou gente de crack em 15 dias. E conseguiu bom resultado. É verdade, doutor? É porque, como eu falei antes, o modelo atual é muito centrado. Vamos colocar todo mundo em hospital. Vamos construir hospitais. Ok. No primeiro momento, a gente tem que, de fato, afastar o indivíduo desse uso. Mas, ele vai sair do hospital em algum momento. E, quanto maior o suporte que ele tiver nessa saída, mais fácil será o tratamento dele. A gente tem casos de inúmeros atores que a gente vê aí, em um momento da vida, que se dão mal, se afastam, deixam de aparecer na novela. E, daqui a pouco, estão bem, estão lá bonitinhos. Então, tratar uma pessoa assim é menos complicado, quando tem todo um suporte ao lado. Então, a gente fica vendo, tem que construir o hospital, construir o hospital, perfeito. Mas, e depois que a criança sair do hospital? É o suporte social. O suporte social, porque é toda uma rede integrada. Então, nós temos que ter educação, nós temos que ter cultura, nós temos que ter trabalho. Então, a pessoa fica centrada só no tratamento médico. É uma parte do tratamento, mas não é a única parte. É só para o início do tratamento. Quando a pessoa vem procurar a gente, a gente explica, ó, a gente está só começando. Porque, e o que vem depois? O que vem depois é muito mais importante do que aquela parte inicial. Porque ali a gente está só tendo da crise. Eu pego uma pessoa, tiro ela da liberdade dela e deixo ela presa. Então, nós temos casos que a gente consegue 15, 20, 30 dias, e a pessoa voltar e se manter bem. Mas isso não é a realidade, não é o mais comum. É, e o pior é quando o menino ou a menina se envolvem mais profundamente com o tráfico. Porque aí vem a punição. Aliás, a promotora Marli Barreto, a gente está querendo avaliar todas as perspectivas, inclusive da lei. A promotora Marli Barreto, minha gente, aponta o envolvimento com as drogas como principal causa da criminalidade altíssima entre os adolescentes. Vamos ver. O que nós identificamos aqui é que a quase totalidade dos adolescentes atendidos na promotoria se declaram dependentes químicos ou usuários de outras drogas, mesmo que sejam usuários eventuais. Então, nós percebemos que nos outros delitos, principalmente naqueles contra o patrimônio, aqueles de natureza patrimonial, esses adolescentes praticam essas infrações motivados pela dependência química. Quer dizer, no momento em que ele tem a síndrome de abstinência, no momento em que ele tem a necessidade do uso da droga, ele vai subtrair o relógio celular, a corrente, esses delitos considerados de menor potencial ofensivo e que tanto afligem a população e que tão frequentes são aqui na promotoria. E é um ciclo, né? Começa com o usuário e assim tem um caminho que às vezes é sem volta. É, o que ocorre é que às vezes ele começa usando a droga, passa a ter dívidas com traficantes e aí ou passa a vender objetos da sua própria casa ou subtrair objetos da vizinhança ou praticar esses furtos e esses roubos na comunidade ou ele se torna refém dos traficantes. E aí ele passa a vender a droga e pagar a dívida, vamos dizer assim, com os traficantes, com o seu trabalho. Muitos deles declaram também que recebem, como pagamento pelo serviço, certa quantidade de drogas. A maioria das famílias tem conhecimento de que os adolescentes estão envolvidos? Algumas famílias, eu diria que na fase inicial, não tem essa sensibilidade, né? Às vezes porque também as mães trabalham, os pais estão ausentes. Então, às vezes até pela falta de contato físico mesmo, de acompanhar com quem seu filho está andando, qual o comportamento, a frequência escolar. É um outro dado que a gente traz, assim, a grande maioria dos adolescentes, principalmente no segundo semestre, né? Os adolescentes envolvidos na prática de delitos, na prática de atos infracionais, estão fora da rede oficial de ensino fundamental. Porque não frequentam as aulas. Não frequentam as aulas. Família, as mães e os pais ficam, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Será que nós fazemos alguma coisa de errado para que os nossos filhos entrem nesse mundo? O que é que nós, família, podemos fazer para resgatar essas vidas, doutor? Ok. Primeiro, antes de tentar resgatar, não deixar que elas precisam ser resgatadas. É tirar o mito da droga. É conversar sobre droga em casa. Porque o que o adolescente mais quer é o que é proibido. O que é... eu quero transgredir. Todos nós, somos adolescentes, sabe? Eu quero transgredir. Então, a gente tem que tirar isso... deixar de demonizar as drogas. Falar da droga, como a gente fala, que é importante covar os dentes. É importante tratar bem as pessoas. É importante conversar sobre drogas. Então, tirar esse mito sobre a droga. Tirar essa coisa glamurosa da droga. Porque o adolescente, quando ele começa a usar droga, ele não começa sabendo do risco. Ele nem pega uma pedra de crack e diz... Ah, eu vou me tornar um viciado. Porque se ele já soubesse o final, talvez ele não colocasse aquilo na boca. Quando eu pergunto ao adolescente, se eu pedir para você colocar um dedo na tomada, você coloca? Ele vai dizer, não, doutor, que eu vou levar um choque. Embora ele nunca tenha feito aquilo. Mas, só que a droga dá prazer em um primeiro momento. E isso tem que ser muito falado dentro de casa. Uma vez estabelecido o dependente, a família tem que procurar se informar. Então, lá no CETAD, nós não tratamos apenas o dependente. A gente dá suporte à família também. As famílias chegam lá e nós orientamos a família. Em muitos casos, a gente tem que, de fato, internar essa criança para que ela tenha um período de desintoxicação. Ou seja, ela comece a entender que ela não tem que funcionar naquele sistema do uso da droga. Porque, a grosso modo, para que os pais me entendam, não é uma coisa de fraqueza de caráter. É que, uma vez dependente, o meu organismo começa a perceber como a única coisa que vale a pena o uso da droga em dentrimento a tudo. Então, assim, eu começo a perceber que vale mais usar droga do que comer, vale mais usar droga do que trabalhar. Então, eu sou capaz de tudo para ter aquele tipo de sensação. Que é uma degradação moral também, total. Então, não existe esse argumento, deixe disso. Não, uma vez dependente, tem tratamento. Agora, a família tem que se informar. Então, o primeiro prato para tratar é informação. E informação vocês podem conseguir...